Bom, gente, hoje eu vou desbloquear um novo medo em vocês, que eu nem sabia que podia existir. A minha filha conseguiu dar um nó na papila gustativa da língua dela. Ela chegou em mim reclamando que tava com dor, que tava doendo, que ela tinha machucado a língua, e eu fui ver, e era um cabelo dela, ai, tem um cabelo da minha língua, tem um cabelo da minha língua, começou a chorar. Eu achei que, né, era só, tipo assim, tava enroscado, e aí que começou o desespero, porque o negócio realmente tava grudado de uma forma que não dava pra sair de jeito nenhum. Papilas, e quanto mais a gente tentava puxar, mais ele apertava a papila gustativa, e foi um chororô. Eu tentei tirar, minha tia tentou tirar, ela tentou tirar. Quando a gente viu que não ia dar certo, a gente teve que ir pro hospital, e aí vocês pensam, eu chegando no hospital e falando pro médico que tem um cabelo na papila gustativa da criança. Ninguém entendeu nada, ninguém levou a sério, de primeira, depois que eles viram que realmente tinha dado um nó, e que não dava pra tirar o nó da... Porque é um fio de cabelo, né, gente, é muito fino. E aí só então que eles levaram a sério, aí chamou a enfermeira, a enfermeira chamou outra enfermeira, ele chamou o médico, chamou todo mundo pra tentar tirar, mas no final deu certo, a gente tirou e ela se livrou do cabelo na papila gustativa.